Obrigado por participar dessa palestra. O meu nome é Ney Neto, e hoje eu vou falar sobre... Oi, Juliana Teodoro. Eu sou muito bem tratado, muito bem recebido pela equipe da Campus Party. Então é sempre um prazer falar aqui nesse palco. Hoje o tema dessa palestra é potencial criativo. No ano passado eu estive aqui falando um pouco sobre alguns elementos que você pode tirar da música e levar para o seu negócio, para a sua startup, para a sua empresa. Hoje eu quero falar sobre o potencial criativo do ser humano. E lembra que a gente anunciou essa palestra dizendo assim... Sete em cada dez empregos vão migrar do homem para o robô. Lembra? Então tá bom. Vou precisar da participação de vocês um pouquinho para ficar mais legal essa palestra. É difícil concorrer com o dado Schneider, né? A hora que ele parar de acabar lá vai vir um monte de gente para cá. Aí 11h30, eu já vou ter terminado. 11h30 eu já estou tomando a primeira Heineken. Vamos passar por favor aqui o próximo slide. Então tá bem. Quando Darth Vader manda, you obeyed. Vamos obedecer. Então você que está com o seu celular aí na mão, por favor, eu gostaria que você acessasse a URL que o Darth Vader está ali indicando, ok? Então você vai confiar no seu 3G, no seu 4G, na sua operadora. Mas eu espero que alguns consigam aí acessar. A URL é meet.ps barra CPY. Tá sem celular. Durante aí a palestra, vocês vão responder algumas perguntas online. E eu posso fazer uns sorteios também. Então a hora que vocês estiverem conectados aqui na plataforma, eu consigo sortear alguém do público para ganhar um brinde. Olha, já vou correr agora buscar o celular, né? Muito bem. Só deixa eu ver aqui se o pessoal está conseguindo logar. Entraram aí? Conseguiram? Acessou? Rolou? Tem uma perguntinha na tela de vocês, né? Dizendo assim... Primeira pergunta, se eu não me engano, é... Conseguiu logar? Sim ou não? A pergunta veio do próprio Darth Vader, né? Vocês já podem responder essa pergunta aí. Aí a gente já testa a interatividade do lado de cá. Ó, já tem 14 pessoas conectadas. Então, o link está funcionando. Vamos passar o próximo slide, por favor. Ok. Esse slide fala um pouquinho sobre quem eu sou. Então, entender o meu trabalho é muito fácil. Eu sou diretor de inovação da MCI. Aquela marca ali, ó. Ó a sombra do contrabaixo. Essa aqui é um novo laser pointer. Tá ali? Tá bom? Então, eu sou diretor de inovação da MCI, que é aquela marca que está ali também no backdrop. Que é a agência de eventos responsável pela organização da Campus Party. Também sou diretor de inovação aqui da Campus Party. Trabalho junto com o Thales, que está chegando aqui para nos prestigiar. Que é o nosso gerente de conteúdo. Vamos pensar um pouquinho no que é meu trabalho. Eu estava aqui na Campus ontem. Migrando uma operação de e-mail de um evento internacional, de um servidor para outro lá em Nova York. Ao mesmo tempo, defendendo o site da Campus Party, que recebeu alguns cyber-ataques nessa última madrugada. E, ao mesmo tempo, lançando o aplicativo de um outro evento que está acontecendo na semana que vem. É isso que eu faço. Eu cuido da parte digital dos eventos organizados pela agência MCI. Não é só isso. Como eu estive aqui o ano passado falando sobre como unir duas carreiras. Como é que eu faço para unir a minha carreira de executivo e de músico. Hoje o tema não é esse. O tema é os robôs vão tirar o nosso emprego. Vamos ficar com isso na cabeça. Mas essas marcas que vocês estão vendo aí, falam muito sobre mim. São marcas que contam a minha história. Então você tem marcas... Olha, tem um laser pointer ali. Esse aqui é mais bonito, porque a marca que faz ali é demais. Essas marcas são as marcas que são meus patrocinadores. São as instituições onde eu estudei. As marcas que me apoiam no mercado musical. Aqui do lado esquerdo, você está vendo a capa do meu disco. É esse daqui que está aqui no centro, chamado Putting Together. Justamente colocar dois mundos juntos, ok? Saiu há duas semanas atrás e vocês vão ter a chance de ganhar. Vamos fazer já o nosso primeiro teste. Então vou fechar a pergunta. Lá na parte de baixo do aplicativo, vocês vão ver um ícone do menu chamado Riffa, Ruffles, ok? Então vamos lá. Eu vou começar uma rifa aqui. Começar. E você vai ter que fazer um opt-in. É só clicar aí no opt-in, dizer eu quero participar da Riffa. Você perdeu a URL? Meet.ps barra cpy. Vão fazendo o opt-in. Estão conseguindo? Deixa eu ir vendo aqui. 17 pessoas já estão concorrendo. Vai valer o novo CD. Putting Together para vocês. Assim é legal, que é o melhor jeito de vocês entenderem o que eu faço pelos eventos. É isso. Meu trabalho é criar esse tipo de interatividade digital entre público e conteúdo, entre público e patrocinadores, ok? Então vamos lá. Fechando a primeira disputa aqui. Pick a winner. Em progresso. Pronto. Quem está aí com o celular piscando e recebeu uma mensagem de que ganhou o CD? Alguém vai piscar aí. Olha bem. É discreto, mas ele pisca. Vejam aí a tela de vocês. Eu sei que é o atendido número 18. Alô? Ó, vê bem. Alguém ganhou. Ele vai ficar piscando assim, ó. You are the winner. Vamos fazer mais uma? De novo. Começar. Ninguém ainda? Podem acessar. Aí, já tem 12, 15, 16, 17, 20. Vamos de novo. Escolher um ganhador. Prestem atenção na sua tela. Sua tela vai piscar. Aê. Pode vir aqui buscar o seu CD. É assim que funciona. Uma salva de palmas aqui, por favor. Nós vamos fazer isso em outras rodadas. Obrigado. Aproveite. Posta na sua rede social depois lá. E me marca, tá bom? Então, esse é um pouco do meu trabalho. Esse é meu trabalho artístico. Esse CD acabou de sair. E ali, um pouco da minha inspiração. São as minhas meninas. Elas estão em casa me assistindo. Um beijo. Pra Vitória. Pra Manu. E pra Bruna. Minha amada esposa. Elas estão ali assistindo pela stream da Campus Party. Que também é uma coisa que é entregue pelo meu time. Então, toda vez que alguém está assistindo a Campus Party pelo streaming, é o time de inovação da MCI que está tomando conta dessa operação. O próximo slide, por favor, que eles já entenderam quem sou eu. Ah! Então, hoje eu tenho um convidado super especial aqui no palco. Ah, você era o vencedor? Ah! Ah, agora você vai esperar a próxima rodada. Bailou, hein? Não, vem cá. Vou te dar um prêmio de consolação. Esse daqui, ó, é um CD que saiu em 2009 com os maiores baixistas do festival Pichinga Bens Festival. Tem uma faixa só minha, mas as outras 12 são muito melhores. Então, você vai curtir bastante. Bom, eu estava falando desse cara aqui, né? Temos uma presença ilustre hoje. Alguém conhece o Walker? Então, o Walker, ele também é um talento da Campus Party. Walker, fala para a galera aí. O que você faz na Campus Party? Eu sou produtor. 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 Executivo. Executivo da Campus Party. Então, eu ajudo a fazer toda a... Olha aí, ó. Pré-produção. Eu ajudo a fazer toda a pré-produção da Campus Party, junto com a equipe da MCI. Tem essa oportunidade muito boa de viajar o Brasil, fazendo esse evento muito bom. E fico feliz de a galera estar aqui. Essa palestra, o Ney, a gente estava conversando ontem à noite e, sinceramente, eu nunca vi a pessoa usar a música dentro de um evento de tecnologia, assim, de uma forma tão caricata como o Ney faz, ainda mais na habilidade, no jeito único de tocar o baixo que o Ney tem. Então, prazer. E um prazer te receber hoje aqui também, como meu convidado musical, uma salva de palmas aqui para o Walker, porque exige muita coragem ali, empunhar o seu instrumento, plugar e fazer o que a gente vai fazer aqui. Porque lembra que eu disse que os robôs vão tomar o emprego dos humanos? Eu quero mostrar para vocês o seu diferencial e o nosso diferencial. E a gente vai trabalhar com criatividade aqui. A gente vai criar uma música junto. E eu vou meter o Walker numa fria. Mas ele topou. Então, vamos ver o próximo slide, por favor. Obrigado, Walker. É um prazer ter você aqui comigo. Alguém já ouviu falar disso? Esse é o tema da nossa palestra hoje. Seria um anúncio de emprego, um dia que diz assim, humanos, não precisa nem aplicar. Essa vaga é só para robô. Ney, você está maluco, cara, de falar um negócio desse? Vai acontecer? Não, não é que vai acontecer. Isso já está acontecendo. Alguém já ouviu falar de um negócio chamado contabilizei? Contabilizei? Contabilizei é o meu contador. Que eu pago R$ 49,90 por mês. E tem uma plataforma na nuvem que faz todo aquele trabalho que o contador costumava fazer. Com toda aquela burocracia. Mas é uma plataforma. Alguém já ouviu falar de Airbnb? Uber? Nubank? Então, veja lá. Isso não vai acontecer. Isso já está acontecendo. Qual é o nosso próximo slide, por favor, House? Um dos clientes que a MCI atende chama-se Gartner. O Gartner é uma empresa baseada em Stanford, que faz pesquisa e desenvolvimento para o mercado de tecnologia. E aí eu estava no último evento que a gente organizou deles, que foi há duas semanas atrás, e eles estavam falando dessa pizza que mostra as palavras que mais aparecem nos estudos do Gartner quando o assunto é robô tirando profissão de humano. Então, você vê lá que de 2012 a 2017 eles montaram esse Data Science para saber quais as palavras que mais apareceram. E aí você vê lá risco, impacto, disruptura, ameaça, substituição, perca, roubar. Roubar é a palavra que apareceu mais vezes. Tipo, robots will steal human jobs. Essa é a palavra que mais apareceu entre 2012 e 2017, segundo Gartner. Então, eles já tinham publicado um artigo dizendo, deixa eu usar meu laser pointer musical, que ficou demais ali, que um a cada três empregos em 2020 iriam migrar de um ser humano para uma máquina. E agora, na semana retrasada, eles atualizaram esse dado e estão falando de 2055. Dois a cada três empregos vão ser substituídos por algum robô plugado em algum tipo de inteligência artificial. E eu estou achando isso duca. Sério, cara. Estou feliz da vida. Porque quanta oportunidade a gente tem, sendo nós, a geração da ponte. Vocês sabem o que significa esse conceito de geração da ponte? Não é? A minha filha, aquela que eu mostrei ali para vocês, vai fazer um ano agora em janeiro, já é nascida no digital. Digital born, né? A gente chama. Ela já nasce... Tem um vídeo do Gartner até que o bebezinho nasce e faz assim no bolso do jaleco do médico e já pega o celular e vai fazendo scroll assim. Então, essa geração já é nascida no digital. A nossa, não. Quem aqui já ouviu aquele barulho? É mais ou menos assim o barulho? Bom, eu vivi aquilo. Se não, tem alguns mais jovens que eu aqui, né? Não vou entregar muito a minha idade, né? Mas essa é a nossa geração, a geração da ponte. A geração que não nasceu necessariamente no digital, mas que está traçando essa ponte da digitalização do mundo. É a nossa geração que está fazendo carro automatizado, inteligência artificial, Alexa, Watson, ok? Então, nós temos um pouco de vantagem. Qual o próximo slide? Esse escritor, Craig Adams, do Gartner, ele fala uma coisa muito legal. Ele diz assim, nós devemos ensinar os nossos filhos que eles precisam aprender a interagir e conviver com os robôs. Porque se em 2055 todo mundo que serve uma refeição num restaurante é um robô, a minha filha tem que aprender a falar por favor e obrigado para um robô. Mas a gente, né? Essa nossa faixa etária, a nossa geração aqui, a gente convive com um pouco de medo. Um pouco de incerteza. Pô, mas como assim, cara? Esse cara vai concorrer no mercado de trabalho comigo? Vai ter um determinado tipo de vaga que humanos não podem nem aplicar para ela? Então a gente, essa geração da ponte, ela olha com um pouco de cisma. para essa condição de que talvez os empregos migrem do ser humano para a máquina. Eu não. Eu acho maravilhoso. Acho realmente incrível. Vocês vão entender por quê. Porque se o robô vai fazer parte do meu trabalho que é braçal, que é mecanizado, que é burocrático, eu vou ter que trabalhar um pouco menos. A ideia no futuro seria o ser humano trabalhar mais ou menos países como a Finlândia e a Suíça, que eles estão estudando um tipo de remuneração básica mínima para todos os cidadãos, porque, afinal de contas, uma vez que o robô vai fazer a maior parte dos trabalhos, esses caras vão precisar de dinheiro só para as coisas básicas. Teve um referendo na Suíça agora, foi vetado, para você ver como essa geração ainda está sendo fortemente impactada e discutindo isso, mas é um projeto. É um projeto. E isso é boa notícia para a gente. Como está dizendo ali, não tenha medo deles, abráce-os. É bom para a sociedade. A revolução da indústria 4.0 traz para a gente um momento único na história da humanidade. A gente tem a chance de reconstruir uma sociedade. Reconstruir uma sociedade com propósito. Reconstruir uma sociedade muito mais sustentável, muito mais justa, muito mais transparente. Imagina se todas as contas públicas estivessem sendo declaradas pelo Watson. Nice, né? E aí lembra o que eu falei. Alguma coisa tem que diferenciar, você do robô, porque afinal de contas nós somos os profissionais do futuro. O que vem aí na próxima tela? Vamos ver. Agora vocês têm que acessar a plataforma de novo, porque nós vamos começar a trabalhar com a criatividade. Ora, Ney, você é músico e você está fazendo uma palestra usando elementos da música para falar com a galera. Certo? Se você conseguir dar uma aumentadinha só aqui, nesse cara, Ok, estou ouvindo bem. Então vamos lá. A pergunta para vocês é qual o ritmo a gente deve trabalhar aqui agora? Não é isso? Vocês vão votar aí. Por favor, escolham qual é o ritmo que a gente vai trabalhar. porque a tecnologia está nesse negócio chamado música. Tecnologia está em todo esse instrumento. Eu estou usando aqui tecnologia. Isso tudo que vai acontecer passa pela tecnologia. Não existe mais nada na nossa vida, na nossa sociedade atual que não tenha um slice de tecnologia permeando o que está acontecendo. Então, embrace technology. Embrace the robots. Lembrem disso. Abraçem os robôs. Votaram aí? Alguém me diz, por favor, quem está na frente? Rock. Rock? Ok. Então, vocês escolheram. Vou achar um rock aqui no meu robô, tá bom? Esse é meu robô. Vou encontrar um rock and roll aqui bacana. Sabe o que é legal do robô? Não perde o tempo. Não atrasa. Não adianta. Tipo, é quase o baterista do sonho para um baixista. para os meus amigos bateristas aí que estão me assistindo. Nada pessoal. Os que estão aqui, os que estão na stream, eu amo vocês. Baixo de bateria é uma cozinha, como vocês sabem. Manda esse som aí, tá legal. Ok. acho que a gente tem uma boa base de rock aqui. Vou abaixar o volume. Eu tava assistindo essa palestra do Cortella numa discussão com o Marcelo Taz sobre essa temática do robô tomando a cadeira do homem nas organizações, né? E aí o Cortella teve esse insight brilhante. Ele falou que a gente avança tanto, tanto, o meu time hoje tá trabalhando aqui pra fazer uma stream ao vivo dessa palestra aqui pra que pessoas que não estão aqui consigam assistir através da internet. e o que a gente gostaria mesmo de fazer é que a pessoa que tá lá em casa tivesse tendo essa mesma experiência que vocês estão. Que fosse 3D, que fosse 4D, com cheiro, com som, com cor. A gente investe tanto no aperfeiçoamento da tecnologia e aí ele deu esse exemplo que eu achei brilhante. Ele falou assim, aperfeiçoamos, aperfeiçoamos, aperfeiçoamos tanto a tecnologia que acabamos inventando uma coisa sensacional chamada teatro. Só poderia vir de uma cabeça brilhante como a do Cortella uma frase dessa. Porque quanto tempo vai demorar de fato pra esses robôs tomarem o nosso lugar nas filas de trabalho? Será que é o mesmo tempo da pessoa que tá assistindo a Campus Party ao vivo lá na casa dela assistir do jeito que vocês estão assistindo? Será que é mais? Será que é menos? Continua me ajudando aí na plataforma, por favor. Agora eu vou abrir uma pergunta pra você assim, ó. O mundo se transforma, na sua opinião, ele se transforma lentamente, médio, rápido ou muito rápido. O que a gente tem de próximo slide aqui? Temos isso. Um dia nós vamos encontrar um lugar onde os nossos sonhos e a realidade colide. Talvez seja nesse momento onde a sociedade foi completamente reformulada pela tecnologia, pela inteligência artificial, pela sustentabilidade das relações, mas isso vai demorar? Vai ser amanhã? vai ser daqui 50 anos na sua opinião. Esse rock'n'roll que a gente vai construir aqui. Ele deve ser lento, ele deve ser médio ou ele deve ser rápido. Já votaram? Já votaram? Alguém me diz quem ganhou. Rápido? Ó, os caras estão que estão, hein? Muito bem. Vou fazer mais um sorteio do disco, então se preparem pra fazer um opt-in aí, por favor. começar a rifa. Podem fazer o opt-in. Enquanto isso, eu vou setar o meu robô pra tocar rock rápido, certo? Com licença, deixa eu programar. Tá muito rápido? Vocês acham que é mais rápido que isso? Vocês acham que é assim, né? Isso seria a opção muito rápido, vocês escolheram rápido. Então vamos deixar assim, ó. Gostei. Ok. Pode ficar aí, Walker. Vamos escolher o vencedor aqui. Por favor, quem tiver com o celular brilhando, pode vir aqui pra frente. Foi a trigésima quinta pessoa que logou. Alguém que brilhou? Vem aí, por favor. Ah! Obrigado. Não se esquece de... Deixa eu ver. You are the winner. Parabéns. Não se esquece de postar na rede social e me marcar, por favor. Tá bom aí, um rock? Meio tempo, meio rápido. O que a gente tem aí no futuro? Quero apresentar pra vocês esse cara. Se chama-se Shymo. É o primeiro robô músico do mundo. Quando o Shymo foi criado, ele aprendeu algumas melodias. Então, vai lá, Walker. Melodia. O robô é capaz de aprender isso porque é uma sequência lógica de notas. Só que aí os caras falaram isso aqui não tá suficiente. O Shymo tem que ser mais inteligente. Plugaram o Shymo na inteligência artificial. Aí carregaram o Shymo com um acervo de composições barrocas, música clássica, jazz e pop music. E reprogramaram o Shymo e disseram assim, agora você cria. Você compõe. E o Shymo, esse carinha, que depois vocês vão pesquisar na casa de vocês, ele escreve música. Ele é capaz de compor novas melodias. De maneira muito similar ao que o ser humano faz. conhece as notas que combinam com o acorde que o meu amigo Walker tá tocando ali. Ney, você tá sem emprego, cara, porque se no digital a máquina vai tomar a sua cadeira e na música o Shymo vai tomar o teu gig, você tá lascado. Acabou, não é? Mas você sabe o que acontece com toda a inteligência que o Shymo já tem. Ele consegue processar novas melodias. Mas ainda falta uma coisa. O Shymo não é capaz de antes de compor pensar assim, ah, hoje eu tô feliz, então eu vou compor uma melodia alegre. Ou então, tomei um fora da minha mina, tô afim de compor uma coisa assim, ó. Ele não consegue fazer esse tipo de interpretação. Então, o principal chamado que eu quero fazer nessa palestra, eu tenho dois. Um eu vou entregar pra vocês agora. É, o que vai te diferenciar no mercado de trabalho, você que é o profissional de futuro, são as disciplinas da criatividade. porque compor uma música passa por coisas como inspiração, criatividade, emoção, algumas pessoas vão dizer até espiritualidade. E é verdade, se você faz uma viagem pra Índia e você vai ver aqueles gurus da música tocando sítara, você fala, pô, isso aqui é uma coisa muito transcendental. Esses caras ligam a música, a prática de música, à espiritualidade. então aí, o Chaimon ainda está muito, muito, muito distante de chegar. E lembra que eu falei, não estou dizendo que ele não vai chegar, só estou dizendo que essa geração da ponte não vai ver isso acontecer. Então, meus amigos, a notícia é boa, porque o profissional do futuro, que tem disciplinas criativas bem desenvolvidas, tem lugar garantido no mercado de trabalho. Essa é a primeira mensagem que você tem que levar daqui hoje. Peraí, o Ney foi lá e disse que no futuro, o Chaimon vai fazer metade do trabalho duro e eu vou precisar trabalhar mais ou menos quatro horas por dia. Good new, isso é muito bom. E o que eu vou fazer com o resto do meu tempo? Você vai poder programar os robôs, ensinar os robôs e você vai poder ter prazer, aproveitar o ócio criativo, que é uma das coisas que o ser humano mais sente falta, porque um dos efeitos do mundo hiper globalizado, hiper rápido e hiper conectado é que a gente não desfruta mais do ócio criativo. Quem é que é gamer? Verdade ou não é que diminuiu a quantidade de horas que você passa na frente do console? Que bosta. Na moral. Então, a boa notícia é que você vai poder jogar mais do seu videogame. Você vai poder tocar mais o seu instrumento. Você vai poder fotografar, você vai poder pintar. Arquitetura, urbanismo, design, disciplinas criativas. Esse é o trabalho do futuro. Além, claro, de programação. Porque, afinal de contas, nós estamos construindo tudo que esses caras chamados Shimon pretendem fazer. Qual o próximo slide? Agora a gente vai entrar em uma coisa bem interessante. Deixa eu fazer uma coisa só para não perder onde a gente estava. Vocês escolheram rock, certo? depois a gente disse que a velocidade da mudança do mundo era mais ou menos essa. O Walker usou a criatividade dele ali e criou uma linha. Como é que você estava tocando? Sabe a diferença do quadro da esquerda para o quadro da direita? Os dois são acordes musicais. O quadro da esquerda é como o Ney Neto e enxerga um acorde. Lê um acorde. O quadro da direita é como o Shimon interpreta um acorde. Alguém aqui já trabalhou com produção musical no Cubase, no Sonar, no Protus? Então você é capaz de pegar, por exemplo, um simulador de piano, um MIDI, e colocar as notas como você quer. Isso daqui nada mais é do que um Dó, um Mi e um Sol. Toca um Dó, só anota Dó. Dó, Mi e Sol. Três notas que compõem o acorde de Dó. Intervalo de tônica, terceiro grau e quinto grau. Isso aqui, se alguém soubesse na plateia, falia até um disco. Mas vamos lá. Isso fez um acorde. O Shimon faz a mesma coisa. Ele pensa em distância de nota. Então, se isso aqui é Dó, qual é a terça de Dó? Mi. Estamos falando de Dó maior? Então Dó, Mi, Sol, olha lá, tem LD músico na plateia. Isso é um acorde de Dó. Para o Ney e para o Shimon. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou abrir a próxima sessão. Vocês vão continuar me ajudando nessa criatividade. Tem algumas opções aí na sua tela de coisas que a gente poderia tocar em cima desse rock. Lembra que eu falei que a gente ia compor essa música junto. Vocês vão sair daqui hoje mais confiantes no futuro da sociedade, mais confiantes que vocês vão ter sempre emprego, com vontade de aprender uma disciplina criativa e com uma certeza absoluta de que vocês construíram uma coisa em tempo real aqui junto com a gente. Essa música que a gente vai fechar hoje aqui ainda não existe. O Shimon tem muito que aprender com a gente ainda. Ainda mais quando a gente junta o capital criativo desse tanto de ser humano que está aqui. Não somos só nós dois. A gente está fazendo isso junto. Então vocês não entenderam nada que está escrito aí nessa tela agora, certo? Qual que é a primeira opção aí? Uma progressão dois, cinco, um é isso daqui, ó. Que é uma das coisas mais tradicionais na música. Qual que é a próxima opção? Cadência menor. Vamos fazer aquele lá menor e ré menor assim, ó. Bem slow assim, ó. Para eles entenderem. Aí, ré menor. Cadência menor. Um em cada. Ela adora me fazer de otário para entre amigas ter o que falar é a onda da paixão paranoica praticando o sexo como um jogo como um jogo de azar com uma cadência menor. Qual é a próxima opção aí? Maior e alegre. A gente pode fazer um sol e indo para o dó tudo maiorzão. Diferente, né? Cadência alegre. Né? Um monte de musiquinha assim que vocês ouvem aí e que vocês conhecem. E aí, a última eu acho que é mixolídio. É um acorde com a sétima dominante. Olha que história interessante. A sonoridade do acorde de mixolídio é essa daqui, ó. Ah. Não é bem essa, tá? Isso aí foi a parte do robô. Aqui, ó. Mais um blusão para mim, Walker, em mim. Ok. Quem não tem colírio usa óculos escuros Minha mãe já me dizia para eu sair sem me molhar cadência. Essa aqui é um acorde com sétima dominante. Olha que interessante essa história. Quando a música popular introduziu a sétima dominante num acorde o acorde era assim antes, ó. Olha só. Esse era o acorde. Aí um compositor resolveu fazer isso aqui, ó. Olha essa sétima, ó. Sem sétima para vocês ouvirem bem a diferença, ó. Sem a sétima um acorde maior com a sétima. Sente o efeito no ouvido? Vamos de novo. Maior sem a sétima. Maior com a sétima. Sente que tem um tem uma tensão que fica aí no ouvido, né? Então, pois bem, os músicos da música sacra e também os compositores de música religiosa da época não permitiam os compositores usarem essa combinação de notas. Essa sétima dominante, né? Que faz esse efeito humm... Essa tensão era considerada uma nota do mal. Uma nota pecaminosa. Ainda bem que o mundo mudou e o Shimon não interpreta essas coisas. O Shimon usa à vontade também essa sétima. Então, essa é a outra opção que vocês têm aí. Vocês têm quatro opções e eu já mostrei pra vocês quatro combinações. A pergunta é qual o caminho criativo a gente vai seguir pra compor essa música junto? Vão escolhendo aí. O que que saiu aí? Mix Solid. Vocês gostaram da história da sétima, né? Ok. Então, nós estamos nessa. Vou começar, então, fazer um resgate. A gente já está quase no fim da palestra. vou resgatar aqui todo o nosso conteúdo. Olha lá. Rock. Tempo rápido. Agora vocês querem acorde dominante. aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, que pena Mas não é culpa minha, é do robô Vou baixar aqui Pra chiar menos ali Ok, tamo com o condo junto Você não consegue deixar o som só naquela E será essa aqui Ou tá nas duas o gafanhoto Uh, e ao contrário Uh, tá bom Deixa mais baixinho só então Senão vocês vão achar que eu toco mal, né É o walker, né O walker, caramba Tão comigo? Tamo fazendo isso aqui junto? Ok, qual o próximo slide que a gente tem aí, irmão? Aqui é o que vai te diferenciar do Shimon Capacidade de criar Qualidade de quem tem ideias originais E o próximo? É o que a gente vai fazer agora Nossa música já tem vários elementos Vamos fazer um sorteio Tá faltando esse elemento Que é a melodia Que é o storytelling Que é você Escrever a história que você quer ler E aí isso serve pra sua vida Pra sua carreira Pra sua startup Pra sua equipe Pra sua empresa Você escreve A história que você quer ler Isso chama-se narrativa Storytelling A gente tem que inventar Um storytelling pra essa nossa composição E aí? Vamos fazer diferente Walker, você toca a base E eu vou fazer a parte da melodia Vamos sem o robô Vamos só o humano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tá saindo alguma coisa, né? Tá saindo alguma coisa É que o nosso amigo robô Caixa de som Não deu uma canja hoje Mas ia ficar mais ou menos assim Se eu tenho um passivo Tenho Estou passivo É É a caixinha Foi projetada pra microfone, né? Também, né? A culpa não é da caixa, né? Era pra fazer voz, né? O cara quer vir aqui com a banda inteira Bateria Baixo Base Melodia Mas nós vamos fazer ainda assim Como a gente já tá já no fim da palestra Cês entenderam o conceito de construção de melodia Ok? Potencial criativo Qual é o próximo slide, meu irmão? Porque é o último elemento que eu queria trazer pra vocês Que chama-se Improvisação Aqui, meu caro Não tem pro Chaimon Porque criar É uma coisa que a cada vez você vai fazer diferente Cada vez que eu for fazer um improviso Vai soar de uma forma diferente Isso é uma capacidade tão humana Tão humana Tão humana Que mesmo o Chaimon estando ligado em toda A inteligência artificial do mundo E tá lendo Todos os solos do Joe Satriani na história Você pode carregar, né? Pegar todos os discos do Stivar E carregar no Watson Que o Chaimon tá integrado lá E falar Agora a sola E quando o Stivar faz aquele negócio assim, ó Não é nem bem uma nota, né? É um bend Como é que o cara vai interpretar essas coisas? Então, lembra que eu falei Que a disciplina criativa, a música Passa por emoção, intuição Passa por uma coisa chamada feeling Né? Músico gosta muito de falar isso, né? Toca com feeling Então não tem pro Chaimon nessa hora Mostra pra eles como é que é a improvisação My Friend Walker Eu vou mandar a base aqui Essa mesmo tá gravada Só que baixinha Aí ficou bom, hein? Aí ficou bom Não pode falar a hashtag E chupa o Chaimon A gente gosta do Chaimon, tá bom? Eu gosto dos robôs Eu quero mesmo que o robô venha pra me ajudar a carregar o amplificador Passar som Enrolar cabo Afinar instrumento Aí eu subo no palco E toco, my friend E quando eu não estiver trabalhando Eu vou estar gozando do meu ócio criativo Vou estar fazendo isso, ó Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mais ou menos assim, não é gostoso? Aí imagina se eu trabalho quatro horas por dia e as outras quatro horas do meu dia eu faço isso. A vida não ganha uma ressignificância, não ganha um gosto mais gostoso, pô, é isso que eu espero para o futuro. Então eu quero mais é que o robô chegue mesmo, quero mais é que a minha filha aprenda a tocar um instrumento, mas que quando ela vai para o show, para o show business e vai fazer shows e turnês, como eu fiz muita, ela tem um robozinho do lado dela para ajudar a carregar amplificador, porque vocês não tem noção o peso que é o amplificador de contrabaixo. E a bateria, meu amigo? Você que escolheu ser batera, não ia ser legal um robozinho indo junto com você ali para o show, monta todo o set, aí ele chega para você, qual que é o teu nome? Guilherme. Aí ele fala assim, Guilherme, vamos passar o som. Pô, seria demais. E dá para a gente acreditar nesse futuro? Tá, cara. Rafa, não dá para acreditar nesse futuro? Então, turma, tenho ainda um último slide para vocês. Por que eu coloquei esse cara aqui na tela? Porque eu vim aqui falar de criatividade, vim aqui falar de espontaneidade. E esse sujeito aqui, que se chama Hermeto Pascoal, é um ícone da música brasileira. Talvez vocês não conheçam. Quem conhece o Hermeto? Conhece o Hermeto? Show. Que orgulho. É isso aí. Esse cara representa a música brasileira. E não só a música brasileira, ele representa a criatividade do brasileiro. A riqueza rítmica brasileira. A capacidade brasileira de criar. A gente fala muito que a publicidade brasileira é genial. A música, meu amigo, é imbatível. É imbatível. E esse cara aqui vai ficar de lição de casa para vocês. Sair e descobrir quem é Hermeto Pascoal. Porque, agora para eu já fazer um repap da mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. No futuro, esse sujeito aqui, Hermeto Pascoal. E eu espero que você seja o próximo Hermeto Pascoal aqui na minha frente hoje. Esse cara tem emprego garantido. Então, a mensagem aqui para você hoje é potencialize, maximize a sua capacidade criativa. Sai daqui com um desafio hoje. Criatividade não é só música e arte. Mas sai daqui hoje com um comichão. Uma coisinha aqui atrás da orelha, ele vai falar assim Pô, eu vou programar E. Programa E? Foi sem querer, hein, Felipe, essa? Programa E, cara. Então, você vai programar E. Plus. Mais alguma coisa. E essa outra coisa tem que estar dentro de uma dessas disciplinas criativas. Você pode trabalhar com arquitetura, urbanismo, fotografia, dança, teatro, artes cênicas, música. Mas desenvolva o seu capital criativo. Desenvolva uma coisa que vai te diferenciar nessa sociedade onde os robôs vão estar andando para lá e para cá. Lembra disso, cara. Você que é batalha, você não vai esquecer dessa palestra hoje. Leva isso para você. Que você vai ter um brother ali, um robô, não o Pat Adams, né? Você vai ter ali um robô te ajudando nas funções braçais. Para que você faça as funções criativas, emocionais. Que é o que diferencia o ser humano da máquina. Sempre vai ser. Um dia, talvez, o robô esteja tão igual em emoção ao homem, que aí essa palestra não faz mais nenhum sentido. Só que eu não vou estar vivo para ver. Talvez a minha filha, que tem um ano, também não veja isso acontecer. Vai demorar bastante. Sabe por quê? Porque o Chaimo ainda não consegue fazer isso aqui. E eu vou me despedir de vocês com esse som. Agora, um sonho meu seria fazer um som com o Chaimo. Aí eu ia ficar feliz. Eu vou me despedir de vocês. Eu digo, vai! Vai, meu amigo Walker, improvise! Play solo, cara. Before you kiss me, take a look at yourself Before you kiss me, take a look at yourself, baby I keep spending my money, you're not a woman, baby You take money from someone else Come on back home, baby Try my love, try one more time Come on back home, baby Try my love, try one more time I keep spending my money with women and drugs, baby You take money from someone else, not from me Come on! Come on back home, baby Ah, vamos fazer uma coisa bem legal aqui, ó Que espontaneidade é isso, né? Agora pro talo escutar Come on, before you kiss me, take a look at yourself É isso, turma Espero que vocês levem uma mensagem inspiradora Muito obrigado E que dá uma salva de palmas aqui pro meu queridíssimo Walker Vocês acham que ele deve estar comigo em todas? A última pergunta, enquete pra vocês devia ser assim O Walker tem que estar em todas Mas eu acho que a gente ainda tem um tempinho Pra fazer a última pergunta do Hermeto pra vocês Toca Raul? Pra já Qual vocês querem? O Rock das Aranhas? Peraí, vamos nessa então Essa é Rock Rápido Não é por aí? Vamos lá One, two, three, four Subi no muro do É isso aí? Eu vi de uma mulher botando na... Tá em dó One, two, three, four É a minha cobra Essa daqui tinha uma outra Vocês sabem que o Raul se inspirou muito no Elvis, né? I got a girl named Sue I got a girl named Sue She knows just what to do Judy Fluten Oh, Ruten And one, two, three, four And one, two, three, four Valeu galera, obrigado Até a próxima Campus Party Vejo vocês lá em São Paulo Muito obrigado Valeu por participarem aí da palestra Se inspirem Aprendam música Aprendam pintura Aprendam teatro E convivam bem com os robôs Porque essa é uma realidade Até a próxima Campus Valeu Tchau 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 Tchau